Olha, através da equipe de reportagem de Picos, comandada pelo nosso querido Clebson Lustosa, vamos revelar por que Picos encantou tanto a Livaldo Barbosa, meu caro Clebson. Eu digo, sobram motivos em Picos para que a gente permaneça numa cidade como essa, tão maravilhosa quanto é a cidade modelo. Mas, Clebson, as belezas que vocês estão trazendo para nós nessa reportagem são realmente de encher os olhos e dar água na boca. Isso mesmo, Joelson. Boa tarde para você. Boa tarde, Livaldo, Lídia. Boa tarde, Piauí. Joelson, eu estou sentindo que eu vou ter que trazer também Lídia aqui para Picos para resolver essa rixa aí entre Livaldo e Lídia. Lídia, vou ter que lhe trazer aqui para Picos, para a TV Cidade Verde em Picos, para a gente resolver tudo. Meu amigo, essa semana de estreia da TV Cidade Verde aqui em Picos, nós preparamos uma série de reportagens especiais intitulada Picos Memória Entre Morros. E, ao longo dessa semana, nós estamos falando a respeito da nomenclatura do nome de Picos, porque é que Picos recebeu esse nome, falando da história da cidade, personalidades e, principalmente, das potencialidades. Ontem, a Lídia falava a respeito das castanhas. E agora você confere de casa uma reportagem especial sobre as castanheiras de Picos. Essa reportagem é assinada por Marcos Valério, Ítalo Rodrigues e Andréia Monteiro. O sol ainda nem apareceu, mas o fogo aceso indica o início de um dia de muito trabalho. As castanhas, retiradas de uma sacola, são colocadas em um tacho e mexidas com a ajuda de uma barra de ferro. Com um sorriso no rosto, o seu Francisco acorda diariamente às 3h30 da manhã para garantir o pão de cada dia. Com a 3h30 da manhã, aí vou trocar a roupa, fazer um copo de leite, prever um copo de leite, tomar e depois pego a castanha, vamos para cá e cuido. Começo a assar, 6h, 6h30, que é essa hora aqui, eu vou sacudir ela no saco de rogacinza e misturar ela todinha, sacudir no saco de cebola para depois ir quebrar. A tardezinha eu venho e boto fogo no forno aqui, esquento. A labareda alta e a casca preta simbolizam que a castanha está no ponto. Para finalizar esta primeira etapa, o recipiente é retirado do fogo e as chamas apagadas com água. A fornada leva em média 15 minutos para ficar pronta. Quem passa aqui pela BR-316, entre os municípios de Picos e Dom Expedito Lopes, encontram as famosas barracas que comercializam castanhas. Hoje existem aproximadamente 120 barracas. A primeira foi montada há mais de 40 anos. A castanheira Maria Amélia deu pontapé inicial com a venda das amêndoas na comunidade Mirolândia. Por causa da idade avançada, a idosa repassou a barraca para a filha continuar as vendas. O Paulo da Imater, que já morreu, disse, dona Amélia, que a senhora não assou as castanhas. Eu digo, não, eu não sei assar castanhas não. Mas aí eu fui, eu selecionei, mas não tinha como selecionar as castanhas, tudo miudinho. Aí quebrei essas castanhas, ele disse, eu quero um prato. Um prato era dois litros, né? Aí era dois quilos. Ele chamou, foi um prato. Aí eu fui, quebrei essas castanhas, tudo miudinho. Aí vendi a ele. Aí fiquei assando castanhas, uma barraquinha bem miudinha, cobertinha de pano, de pano mesmo. Só cabia mesmo essas castanhas, arrudeia de cordão. Aí botava o saquinho no cordão. Aí vendi os pacotinhos de castanhas. Hoje ela está vendendo, graças a Deus, muito bem. A Leonete vende castanhas há 26 anos. A barraca é montada nas primeiras horas do dia e o expediente só finaliza às 9 horas da noite. Além do trabalho duro, os riscos de viver às margens de uma BR são constantes. Tem que ter o cuidado, inclusive, há uns quatro meses atrás, por pouco, mas meu esposo vinha morrendo. Um carro perdeu o controle aqui no radar, que fica bem próximo ao radar, nossa barraquinha. E aí ele descontrolou e caiu, passou por uma barraca de nós. Aí nós estávamos pelando castanhas, mas aí como a internet nossa tinha dado problema nesse dia, aí o menino veio e conseguiu estar bem na hora. Não é a fama do Deus. Porque na hora chegando lá em casa, nós vimos o carro andando aqui por dentro da barraca, inclusive a cadeira que eu e meu esposo estavam sentados, ficou lá onde o carro parou, dentro de um buraco ali, torou um pau aqui e nós ficamos assustados. Apesar da idade, coragem é o que não falta para a dona Aldenora. Com muita dificuldade, ela criou os quatro filhos com a renda da venda das castanhas. Hoje, todos seguem os mesmos passos da mãe. A idosa chega empolgada com a mercadoria em um carrinho de mão para inserir os produtos na barraquinha. Aí eu cheguei aqui há 26 anos, quando eu cheguei aqui, aí era a única solução que tinha, era nós montar uma barraquinha de castanha. Aí nós começamos a trabalhar, aí casou a primeira fia, aí já montou a barraquinha dela, casou o segundo, encostada ela do mesmo jeito, aí são quatro filhos que tem cada uma barraquinha, quatro da casa, bebe daquilo. Meus filhos não têm outra função, é só aquilo, trabalha todo dia, sábado, domingo e dia santo, mas com a castanhinha. Quem passa pela pequena vila das castanheiras não resiste ao sabor das castanhas que são encontradas na região de Picos. Seu Celso, o senhor costuma comprar sempre a castanha por aqui? Costumo sim. Geralmente, eu estou passando aqui duas, três vezes em um mês, e tenho que levar a castanha, é sagrado, para levar para os meninos em casa. O povo pede? Pede, pede não, exige. Aí eu tenho que fazer uma frente. Após anos na labuta, os castanheiros descobriram uma forma de utilização da casca da castanha. Depois que a gente vai assar, a gente pega aquela casca da castanha e coloca para acender para poder assar a castanha. Ela serve como caivão. Ela serve porque ela tem um óleo, aí pega o fogo muito rápido. As castanhas que tanto chamam a atenção de quem passa pela BR e deseja boas-vindas a quem chega em Picos não é apenas a fonte de renda dessas famílias, mas representa algo que se confunde com a própria existência dessas pessoas. Tudo, minha filha, é tudo na minha vida, é minha castanhinha. Picos, no auge do centro-sul, juro que daqui posso ver bem mais de perto azul. Picos, ao entardecer, quando o sol se deita de laranja e rosa, vejo você. Joelson, Lídia e Elivaldo, manda mensagem para mim que na próxima vez que eu for à Teresina, eu vou levar alguns quilos de castanha para vocês, meus amigos. Meu amigo, precisa fazer o Pix, precisa. Faço qualquer negócio para segurar o Elivaldo aqui e a Lídia, porque os dois estão de olho nessa castanha aí. Olha, enquanto eu estava resumindo a reportagem, cada um falava das suas lembranças, memórias afetivas do consumo de castanha. E é maravilhoso mesmo. Clebson, parabéns a todos vocês em Picos. Parabéns pela reportagem. Parabéns pela TV Cidade Verde de Picos, que está dando ao picoense também a oportunidade de se ver cada vez mais na TV. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Um abraço, Clebson Lustosa.